Esse é o primeiro ponto ali, você tem que entender pra quem que você vai vender e pra quem você não vai vender. Quem são os seus red flags, né? Já falou complicado, né? O que que é red flag? O que que é red flag? A Luan já tá com o tarista, gostei, cara. Então, red flag são características específicas daquelas empresas que você não atende. Ou porque você já não conseguiu passar tanto resultado pra aquela empresa, ou porque realmente o seu produto não funciona pra eles. Se você tá fazendo, por exemplo, uma venda de um curso, exatamente, de carne, como que faz uma carne, você não vai vender pra veganos. Então, isso é um red flag. Se você é vegano, você não compra esse curso de carne, de como preparar uma carne, como fazer um churrasco, alguma coisa desse tipo. Vou ter fome agora, hein? Pô, eu adito pra tocina aqui. Se quiser, Monster, fica à vontade. Manda aí, você que tá ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, manda pro Instagram da Monster, ajuda a gente nessa. Nossa, por favor, já viciei todo mundo aqui dentro da Growth já. Mas, voltando, então, você entende pra quem você vende, sabe com suas red flags, entende ali qual o seu perfil de cliente ideal. Depois que você entendeu, você começa a fazer processos ali de geração de demanda, qualificação desses leads que estão entrando, e aí você passa pra parte de pré-vendas, e depois da parte de pré-vendas, você parte pra parte de vendas, e aí sim você chuta pro gol, né? Sabe, só, tipo, pegando um gancho do red flag. Na minha primeira empresa, a primeira empresa que eu montei a máquina de vendas, assim que eu comecei a gerar demanda, eu fui pra vendas meio que pra validar o processo e tal. E aí eu não tinha o red flag. Aí caiu um importante grupo de educação. Cara, fui lá, fiz reunião e tal, e avião pra cá, avião pra lá. E aí o diretor da área, hiper empolgado comigo, não, porque a gente vai botar aqui, vai arrebentar. Eu já fazendo conta, quase fazendo dívida já com a comissão, né? E aí me mandou pro CIO, aí o CIO fala tal, faz teu produto, faz tal parada? Faz, faz sei lá o que? Faz, faz sei lá o que? Faz. O cara fez cinco testes, testes de vulnerabilidade, testes de invasão, testes de sei lá o que. Aí não tinha mais teste pra fazer, aí o cara que tava me atendendo sumiu. Passou um tempo, passou um tempo. Aí ligando pro cara pra caramba, eu tive assim, cara, negócio fechado, já em TI, indo pro jurídico e tal. Eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Ele falou, então, cara, deixa eu te falar. A gente é cliente corporativo de uma importante empresa de tecnologia, né? Fundada por um cara chamado Bill. E aí, cara, quando a gente, por ser cliente corporativo, eles dão gratuitamente esse produto que você tá vendendo. E aí eu disse, assim, gastei seis meses, reunião, viagem, o caramba, a quatro. A partir desse momento, eu tinha uma pergunta dentro do meu processo de qualificação, que é, cara, você é cliente corporativo do Bill? Se o cara fosse, tipo, o SDR já descartava, nem avançava pra frente. Então, o red flag, eu sempre brinco que é igual aquela série dos caminhoneiros, que ele falava, é cilada, Bino. É cilada, é muito cilada. Porque a presença do red flag, tipo assim, ele tem toda a característica de ser um deal legal, de ser uma venda boa, te ilude, você gasta uma energia enorme e no final você descobre que se tivesse feito uma perguntinha, você não gastava esse tempo todo. Mas é interessante isso que você falou, porque quando você não sabe qual é a sua red flag, você começa a tentar vender pra todo mundo. E aí, tenta ali, tenta ali, tenta ali. E é até o momento que você pega essa red flag. Então, por isso que a gente gosta de fazer teses. Então, a gente faz uma hipótese de nicho. A gente bota uma teoria. E dessa teoria, a gente parte pra prática, pra realmente, com métricas e tudo mais, que a gente já conversou antes, chegar realmente no seu nicho ideal, né? No seu cliente ideal. Então, você, se você não tivesse tentado vender pra todo mundo, tivesse feito esse esquema inteiro, você não ia saber que, na verdade, se você vende pra famoso Bill, você não ia conseguir vender. Nem pra outros clientes, tem assim.